E hoje eu vou mostrar para vocês a diferença básica que existe entre o Garmin 245 e o Garmin 45. Fala pessoal que segue o canal Pagaragem de Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e como vocês puderam ver aí na chamada do vídeo, como vocês puderam ver na capa do vídeo hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da diferença entre os dois modelos mais vendidos atualmente aí da Garmin, que é o 245 e o Garmin 45. Sim, existem diferenças e grandes diferenças entre eles, apesar daí da maioria de vocês achar que não existe, mas sim, existem diferenças e essas diferenças que eu vou falar hoje para vocês. Então esse vídeo aqui é para te ajudar nessa escolha, se você está em dúvida entre o 45 ou o Garmin 245, Mais um recado antes de eu começar o vídeo aqui, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal lá da VB Garmin, sim, a VB Garmin que me mandou esses dois modelos para poder mostrar para vocês as diferenças físicas e de software que os dois relógios têm para vocês terem essa noção. E eu sei porque eles me mandaram esses dois modelos, sim, porque também, assim como eles devem receber muito esse questionamento, o Panga também recebe. Sempre me pergunto qual é a diferença entre esses dois modelos, eu tenho certeza que o pessoal lá da VB Garmin também recebe esse questionamento e falaram, meu, vamos mandar esses dois modelos aqui para o Panga para ele já fazer um vídeo e a gente, qualquer coisa, se a pessoa tiver essa dúvida, ele já assiste o vídeo e acabou. Então é isso aí, pessoal, eu agradeço o pessoal lá da VB Garmin, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o Instagram deles, acessem lá o Instagram deles, lá tem o WhatsApp deles, entrem em contato com eles, vocês vão ver que eles têm preços muito bons, uma entrega confiável. Parceirão, parceirão do Panga aqui, viu, gente? E antes de eu mostrar os detalhes para vocês, eu gostaria também, lógico, lembrá-los que se você ainda não está inscrito no canal, se é a primeira vez que você cai aqui no canal do Panga, por que é um botão inscrever-se que tem aqui embaixo? Aproveita já, ativa aquele sininho para receber o alerta de quando a gente publica vídeos como esse, que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai bombar. E no final, se você gostar desse conteúdo, se eu te ajudei com alguma informação nova, que te ajude aí na escolha entre esses dois modelos, dá aquele joinha, porque é o joinha que mantém a gente sempre muito motivado, e é o nosso pagamento aqui no YouTube, então por favor, dá o joinha que é o joinha, que o Panga agradece e mantém ele feliz para trazer esses conteúdos aqui para vocês. Mas, chega de falar, Felipe, vamos lá para a diferença direto lá nos detalhes para vocês agora. Primeiramente, como vocês podem ver, já existe uma grande diferença entre os dois relógios, fisicamente falando, que é a pulseira. A pulseira do 245, que é esse daqui, que eu estou mexendo, ela é uma pulseira, digamos assim, tradicional da Garmin, então ele já vem com aquele sistema novo que já veio desde, se não me engano, o 935, que é o sistema do Quick Fit, já veio com aquela linha do 935, do Fenix 5, então você já vem com esse sistema novo, então você já consegue fazer até esse movimento aqui com a pulseira. E já do 45, existe uma diferença significativa, que ela não vem com o sistema Quick Fit, elas são pulseiras fixas, uma pulseira fixa que você precisa de uma chavinha de fenda para trocar. Lógico que qualquer uma das duas, se você começar a ter algum problema de ressecamento e precisa trocar, em ambas você vai precisar trocar, comprar uma outra pulseira e fazer a troca, né? O 245 tem essa facilidade, mas nada que o 45 também, você também não consiga trocar se você tiver uma chavinha. Falando um pouquinho ainda da pulseira, você consegue perceber que o desenho da pulseira do 245, quando é um pulseiro, parece um desenho, parece que seja circular, né? Ele é um desenho, né, que faz uma curvinha assim, tanto aqui para baixo, quanto na parte superior, aqui, não sei se vocês conseguem ver. E o 45 não, o 45 parece que é uma linha, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês, é uma linha na diagonal para baixo, tá vendo? Então é uma linha na diagonal para baixo, tanto na parte superior da pulseira, quanto na parte inferior da pulseira aqui. A pulseira dos dois, a mesma espessura, praticamente, tá? Tem a mesma espessura, o mesmo tamanho, a mesma largura, então as duas pulseiras são muito iguais. Característica de igualidade também, do tamanho das caixas, as duas caixas têm 42.3 milímetros de diâmetro, tá? Tanto no 245 quanto no 45, mas vocês conseguem perceber que existe sim uma grande diferença no visor. Vocês percebem que o 245 tem um visor maior que o 45. O 245, ele tem um visor de 30.4 milímetros, já o 45 tem um visor de 26.3 milímetros, aí uma diferença de mais de 4 milímetros de diferença. Resolução, claro, também muda, né? Você aumenta o tamanho da tela, você muda a resolução. O 245 chega a 240 por 240 pixels, e o 45, 208 por 208 pixels. Também o peso praticamente é igual, mas tem uma diferença sim, 38 gramas no 245, esse modelo tem 36 gramas. Outra característica física também que é importante a gente citar é a bateria, né? Ambos têm uma duração em uso de uma smartwatch até 7 dias, porém o 245 você consegue em modo GPS usar até 24 horas, já o 45 até 13 horas, ambos têm a mesma resistência à água. São 5 atmosferas, 5 metros de profundidade que eles dois suportam, tá bom? O sensor de batimentos cardíacos, você repara que é o mesmo sensor em ambos os relógios, tá? É o mesmo sensor. E a questão do carregamento, que é uma coisa que eu odeio pra Garmin, que é essa questão de você encaixar o dispositivo desse jeito, tá? Aqui mostrando um pouquinho mais detalhes pra vocês aí, ó, vocês conseguem ver as diferenças? O 245 é bem mais grosso, né, que o 45, vou mostrar dois botões do lado direito, agora do lado esquerdo aqui os três botões, vocês podem perceber que o botão do 245 é de metal, então parece ser mais resistente que o 45. Vamos falar um pouquinho agora das funcionalidades, e o que cada um tem que o outro não tem, no caso, o que o 245 tem que o 45 não tem. O 245, ele tem oxímetro de pulso, então você consegue ali medir a saturação do sangue, você consegue ter um controle de hidratação usando um aplicativo, o 245 você também tem essa possibilidade usando o aplicativo, e também você tem a questão do ciclo menstrual nos dois. A única diferença na parte de monitoramento de saúde é que o 245 tem o oxímetro e o 45 não tem. O 245 tem um sensor de bússola eletrônica, melhorando um pouquinho a precisão do GPS, o 45 não tem esse sensor, tá? Não que o GPS não vai fazer bem o papel dele, mas quanto mais tecnologia, melhor é a precisão das informações que ele consegue carregar. Quando a gente vai falando de telas, a única coisa que pode mudar do 45 são apenas os mostradores de tela, você não consegue colocar mais funcionalidades nele. Já o 245 você consegue usar a plataforma Connect Eye Key, lógico, com os modelos de watch face, de funcionalidades e aplicativos que são correspondentes a esse modelo, a esse relógio aqui. Você consegue responder mensagens e rejeitar chamadas através do relógio, no 245, no 45 você não consegue. Na parte de fitness, o que o 245 tem que o 45 não tem? O 245 você consegue fazer treino de força, treino de cardio, elíptico, subescada, descer escada, yoga, muitos outros exercícios. O 245 também tem essas funcionalidades, mas o que muda basicamente? O 245 você tem cardio workouts, ou seja, você tem exercícios específicos para cardio, você tem exercícios específicos para força, né? E já o 245 ele não consegue carregar isso para vocês. Funcionalidades de treino e planejamento e análise de performance de treino, tá? Então vamos agora já entrar no universo aqui da corrida, né? O que o relógio pode calcular para você o 245 que o 45 não tem? O 245 você consegue configurar alertas de várias formas, o 45 você só consegue configurar os básicos, né? Que é a distância, às vezes um pace específico, o 245 você consegue configurar vários tipos de alerta. Você tem também o treino effect, né? Que é uma informação importante que ele se baseia nas informações do seu exercício para mostrar as diferenças e os ganhos que você teve. O 245 tem, o 45 não tem. Você tem a parte de virtual partner. O que é o virtual partner? Todo mundo me pergunta o que é o virtual partner. O virtual partner nada mais é do que você treinar com uma pessoa virtualmente. Isso quer dizer o quê? Você configura um exercício e você consegue correr e ele vai te mostrando se você está à frente dessa pessoa ou não baseado na informação que você determinou para aquele corredor virtual, né? O parceiro virtual. Se você está mais forte, se você é mais fraco, quanto na frente você está mais forte, quanto na frente, atrás você está daquele corredor específico. E também você consegue se basear o virtual partner em algum exercício histórico que você já fez. O 245 não tem essa possibilidade. Você consegue usar o virtual racer, né? Que é aquela questão de você competir com outras atividades. Então entra nessa questão do virtual partner, como eu dissei para vocês. O 45 não tem. Você tem curso guiado no 245, ou seja, você consegue definir um percurso e ele te guiar. Mas lembrando, ele não tem mapa. Ele vai te guiar, ele vai te mostrar, vira à direita, vira à esquerda, mas não vai te mostrar o mapa, tá? Ele não tem mapa. O mapa para a linha 45, 245, ele só vai ter a partir do 945. E o 245 tem um outscroll. Então quando você está correndo, ele vai passando as telas de dados de tempos em tempos. Você consegue configurar aí essas informações. Funcionalidades de corrida. E aí entra a parte mais importante aí para vocês. O 245, lógico, ele é bem mais avançado que o 45. Ele tem algumas funcionalidades, algumas informações a mais. Não que nem eu falei para vocês que o 45 não vai atender. Vai atender, só que você não vai ter essas informações. Então, o que o 245 tem que o 45 não tem? O 245, se você tiver um dispositivo específico compatível, no caso é aquele pode, você consegue ter as dinâmicas avançadas de corrida, a oscilação vertical, o rácio de tempo, o contato com o solo. Você consegue pegar o comprimento da passada. O 45, mesmo que você tenha esse acessório, isso não vai funcionar, tá? Então você tem que ter essa diferença bem estabelecida aí. Ele tem uma comparação de performance, de condição de performance, o 245. Então nos primeiros 6 a 20 minutos de exercício, ele vai fazer uma comparação com os seus últimos exercícios. Já o 45 não tem. O 245 tem, que para mim é a grande novidade, a grande melhoria, né? Então, por exemplo, se você chamar um exercício aqui no 45, e é em configuração, treino, meus treinos, intervalos, planos do Pace Pro. Para mim, essa daqui é a maior funcionalidade que você vai ter já a partir do 245. O 45 não tem o Pace Pro e também não tem previsão de corrida. Ele não consegue calcular isso para você. O 45 não, o 245 sim. Falando um pouquinho de funcionalidades e atividades recreativas ao ar livre, que é como a Garmin categoriza as suas informações adicionais. Você tem o Ultra Track Mod, você consegue configurar aí uma economia bastante forte de bateria, o Track Back, ou seja, você voltar ao início, né? Back to Start. Você consegue ter a parte de distância até o destino, você consegue saber quanto falta para você terminar o exercício. E você consegue ter coordenadas de GPS diretamente, você consegue jogar as coordenadas e ele te mandar para um ponto específico. O 45 você não tem estas funcionalidades. Como eu disse, funcionalidades importantes. Bom, pessoal, agora vamos falar de natação. O 45 não tem natação. Talvez você, através do aplicativo lá no Connect aqui, você consegue instalar, mas não sei se vai funcionar legal, porque é um aplicativo, não vai ser um aplicativo da própria Garmin, vai ser um aplicativo de terceiros. Já o 245 você consegue ter a natação, que é uma evolução do 235. O 235 não tinha, só através de um aplicativo instalado, mas ele já vem com natação em piscina, tá? Ele não vem com aplicativo específico para águas abertas. O que isso quer dizer? Quando você usar o módulo natação, ele não vai ligar o GPS. Ele vai usar o acelerômetro do relógio para tentar calcular as suas batidas de braço, as suas braçadas e, logicamente, a distância, a distância da piscina e assim por diante. Lógico que tem aplicativos que você consegue instalar e usar em águas abertas, mas sempre vai depender de um aplicativo de terceiro e não vai ser uma coisa boa aí para vocês. Então, gente, basicamente são essas diferenças. Agora, eu vou mostrar algumas coisas dentro dos sistemas aqui para vocês. Então, vamos entrar no principal. Eu vou falar do principal porque tem muita coisa, mas eu vou falar do principal. Então, corrida, por exemplo, eu já falei que você tem o PC Pro, você consegue chamar os seus treinos que você configura lá na plataforma da Garmin, do Garmin Connect. Então, vamos mostrar aqui. Essa daqui é a tela básica de treino. Quando você pega o 245, tira da caixa, faz as configurações iniciais e começa a estartar um treino, né? Você já percebe aí que ele tem os campos. Como ele mostra os campos, então ele mostra a descrição dos campos, né? As informações que ele está mostrando em aquela tela. Então, a primeira é distância, temporizador e ritmo. Na segunda tela você já tem ali distância da volta, tempo da volta, ritmo da volta, zonas de baiximento cardíaco, uma informação bem básica e bem simples de ser mostrada aí em todos os relógios. E aí, o último é, no caso, a hora. Daí você consegue, inclusive, adicionar mais depois se você quiser. Vamos pegar as telas básicas aqui do 45. Chamou a corrida, ele está guardando o GPS. E aí, o que ele faz? Quando você faz isso, ele já começa a mostrar para você, ele explica o que é cada campo e começa a mostrar os dados. Isso daqui é uma coisa que tem de muita reclamação, tá vendo? Então, quando você muda de tela, ele fala mais ou menos o que é cada informação. Aqui, você mudou, tá vendo? A primeira vez que você vai na tela, ele fala, depois ele não fala mais. E aí, se o corredor não souber, ele vai se perder, tá? Tem gente que não acha ruim. Tem gente que acha ruim, tá? Então, isso daí é uma coisa importante. E aí, vocês conseguem perceber que até a resolução dos dois relógios é bem diferente, né? Porque, olha só a diferença do 245 para o 45. O 245 e o 45. Lógico que o 245 é bem mais avançado que o 45. Mas, se você é um corredor, né, que não quer tanta informação, não quer tanta funcionalidade, quer um relógio bem simples, que te entrega as informações necessárias aí para a sua corrida, vai atender aí a grande maioria dos corredores, você pode partir para o 45, porque mesmo, inclusive, por não ter tantas funcionalidades, você vai pagar muito mais barato, né? Já o 245 tem muitas funcionalidades, mas você vai pagar um preço maior por isso. Basicamente, são essas diferenças. Apesar de muitas pessoas terem dúvidas, né, sobre os dois relógios, acham que é muito igual, muito parecido, mas não. Não são parecidos, são bem diferentes entre si. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de eu mostrar essas diferenças para vocês. Um vídeo um pouquinho longo, claro, mas que traz detalhes para muitas pessoas que têm essa dúvida. Como eu disse aí no início do vídeo, tem muita gente que tem essa dúvida. Daí é importante a gente trazer nos detalhes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o campo de comentários está aberto para vocês colocarem um comentário, a dúvida, uma elogia ou uma crítica que vocês quiserem. Também lembrando lá de vocês poderem acessar o link da VB Garmin. Acessem o link, conversem lá com o pessoal. Tenho certeza absoluta que vocês vão ter um bom atendimento e um bom preço. E também, lógico, não se esquece de dar o joinha aqui, que é o joinha que mantém a gente feliz e motivado para trazer sempre esses vídeos. Beleza, pessoal? Obrigado e bora correr. Valeu!